Independente do aparelho Android que você tem, seja ele um smartphone ou um console portátil Android como o Odin, o RG552, o GPDXP, o X18S e muitos outros que estão lançando agora em 2022, nesse vídeo eu vou mostrar como converter jogos de ISO de Playstation 2 pra CHD, diretamente por dentro do sistema Android, sem precisar de um computador, nada assim. As vantagens do CHD pra jogar Playstation 2 no Android é que ele é igualmente compatível e o tamanho dele pode ser 50% menor, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, mas na média você vai conseguir colocar aí o dobro de jogos de Playstation 2, ou quem sabe ter espaço de sobra pra outros aplicativos. Se esse tipo de conteúdo é útil pra você, considera de repente virar um membro do canal, por R$1,99 ao mês você já me ajuda a fazer vídeos diários, e se não puder colaborar dessa forma agora, também ajuda muito sempre que você se inscreve, clica no sininho, deixa o like, comenta, e compartilha esse vídeo no grupo Central Gamer, no WhatsApp, Discord ou Telegram, pode ser que esse vídeo ajude muita gente. Sem mais delongas, vamos converter nossos jogos. Aqui eu tô usando o gerenciador de arquivos Solid Explorer, você pode usar o gerenciador de arquivos que você quiser nesse guia. Eu gosto dele porque tem duas abas, facilita pra arrastar de um lado pro outro. Eu já tenho vários jogos convertidos pra CHD, todos convertidos aqui por dentro. Eu vou mostrar pra vocês agora o processo do início. Primeira coisa é acessar o meu site, victoriemini.com ou .com.br. Você pode usar o seu browser de preferência. E desce até o seu console portátil. Se ele for Android, eu vou ter colocado esse tutorial lá dentro pra você. Como a gente tá usando o X18S, eu vou abrir ele aqui. Eu vou descer até a seção PlayStation 2. E aqui dentro, CHDB, instalação e conversão. Primeira coisa que a gente deve fazer é instalar o Termux do site FDroid. Só clicar aqui, ele vai abrir pra gente. Aqui dentro tem a opção de pegar ele no FDroid. Eu vou clicar aqui. Ele me mandou aqui pro GitHub. Eu vou clicar em Release. E eu vou baixar a versão mais atual que tiver aqui dele. No caso de dúvida, clica no Universal. Ele já fez o download. Agora eu vou abrir o meu gerenciador de arquivos. E vou navegar até a pasta Download. Tá aqui o APK. Vamos instalar ele. Só clicar em cima. Instalar. Não precisa abrir ele. Pronto. Vamos voltar lá pro nosso site. Agora a gente precisa também instalar o Andronix. Esse pode ser pela Play Store. E por último, baixar esse arquivo. Vamos já baixar esse arquivo pra garantir. Faz o download. Ele deve estar aqui na pasta Download também. Junto com o app que a gente baixou agora. Vamos instalar o Andronix. Só entrar na Play Store. Andronix. E instala ele. Ele é gratuito. Pronto. Agora que a gente já instalou. Vamos abrir ele. Clica no Ubuntu. Que é esse ícone laranja. Aqui a gente desce um pouco. Aperta Continuar. E agora a versão 20.04. Vem instalar. Desce aqui um pouco. CLI apenas. Desce aqui um pouco. Abrir Termux. Agora a gente só precisa copiar e colar algumas coisas daquele arquivo zip que a gente baixou. Então aqui no nosso gerenciador de arquivos. Eu vou abrir aquele arquivo zip. Vou selecionar ele. Clicar nos três pontinhos. Extrair. E aqui a gente tem chd instalação e chd conversão. Sempre que você for instalar pela primeira vez no aparelho. Instalação. Depois que você estiver instalado. Pode abrir só o conversão. Que tem só os comandos específicos para isso. Vamos abrir ele. Editor de texto. Aqui dentro tem algumas instruções. Algumas delas a gente já passou. Agora a gente só vai copiar e colar tudo que está aqui de comando. Então primeiro a gente vai copiar este comando aqui. Copiar. Vamos voltar aqui para dentro do Termux. Segura por um instante dentro da tela. paste. E enter. Agora só deixar que ele vai fazer tudo sozinho. Se ele pedir permissão. Você aperta em permitir. E olha. Agora ele está falando que a gente pode sempre abrir Ubuntu. usando esse comando. .barra start. Enfim. Ubuntu 20.sh. Esse comando eu coloquei também lá no nosso arquivinho. Vamos ver como que a gente continua aqui. Colamos o primeiro comando. Agora copiar essa segunda linha. Ou simplesmente digitar lá dentro. apt. Espaço. Update. E ele vai começar aqui. Esse processo deve acontecer 100% sozinho. Pronto. Vamos lá agora para o último comando de instalação. apt install mummy tools. Pode só copiar ele daqui. Segurar aqui em cima. Doutermux. Colar. E apertar enter aqui de novo. Dessa vez. Durante a instalação. Ele vai perguntar aqui se você quer adicionar pacotes adicionais. Fala que sim. Quando chegar aqui em 61% na instalação. Ele vai perguntar a sua região. Vamos colocar América. Número 2. E aqui. Qual o local. Eu sou a time zone. Antes de colocar aqui algum número. Vamos apertar enter algumas vezes. Até aparecer aqui time zone. Qualquer número que você colocar vai funcionar. Então vamos colocar aqui. Cancun. Só de zoeira. E pronto. A parte do processo de instalação já foi. Parabéns. Se você já tem agora o chdman aqui dentro do seu console. Vamos agora fazer o processo de conversão. Voltando aqui para o nosso arquivinho. Dentro do mesmo arquivo. A gente tem aqui. Os três comandos para conversão. O primeiro deles. A gente só precisa usar. Assim que a gente liga o console. E abre o termux pela primeira vez. Você tem que pôr esse ponto. Barra start. E tem o ponto 20.sh. Só copiar e colar. Tá bom? No nosso caso a gente já pode ir para o segundo comando. Que é falar para ele. Onde que estão os nossos jogos. No meu caso eu criei uma pasta chamada games. Na base do meu console portátil. E dentro dessa pasta games. Uma pasta chamada ps2. Então o caminho para lá. É esse cd espaço barra sd card. Que costuma ser padrão para a maioria dos aparelhos android. Barra no meu caso games barra ps2. Cola dentro do termux. Pronto. Ele já foi para lá. Agora vamos copiar o nosso último código. Que é o código da conversão. Copia. Cola esse último código aqui dentro. Agora antes da gente dar enter. Vamos até os meus jogos. Eu vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos. Esses são os meus jogos. Vamos achar um jogo que esteja em ISO. Por exemplo aqui o Driver Parallel Lines. Eu vou selecionar ele. Apertar para mudar o nome dele. Vou segurar em cima dele. Vou apertar recortar. Vou escrever game. Agora aqui dentro. Eu criei uma pastinha vazia. Não tem nada aqui dentro. Só para segurar o nome do arquivo. Então agora estava o Driver 3. Mas eu já fiz aquele. Agora vai ser o Driver Parallel Lines. Eu gosto de deixar o nome assim. Concluído. Lembra que a gente já mudou aqui para game. Vamos voltar para o termux. A gente já colocou no termux. Aquele comando. O último comando. Que já está linkado para um arquivo chamado game.iso. Então se a gente apertar ENTER agora. Voilá. Começou o processo de compressão. Aqui vocês conseguem ver um pouco melhor. É bem devagarzinho. 1.7. 1.8. 1.9. Consome bastante bateria também. Mas o seu jogo que antes era 4GB. Que a gente tinha visto ali. Ele vai ficar com 60% do tamanho agora. Então pelo menos com uns 3GB. Talvez um pouco menos ainda. Permitindo assim que você tenha o dobro de jogos de Playstation 2. Dentro do seu aparelho Android. Ou que sobra espaço para outros aplicativos. Outros apps, fotos e o que mais você gosta de instalar aí. Acabou o processo. Demora um pouquinho. Vou te mostrar como é que fica no final. Vamos voltar aqui para o meu gerenciador de arquivos. Eu vou atualizar a página. Aproveitando que eu já estou aqui em cima. Eu vou clicar aqui nessa pasta. E eu vou copiar esse nome dele. Copiar. Vou voltar duas vezes. E vamos procurar agora o arquivo game. Esse é o ISO que pesa 4.16. E esse é o CHD que pesa 3.2. Vamos renomear o CHD. Seleciona ele. Clica no lápis. E agora driver. Pronto. Concluído. O ISO. A gente não precisa mais. Seleciona. Clica na lixeira. Excluir permanentemente. E mandar embora. Se eu fosse fazer agora algum outro jogo. Era só escolher o jogo. Copiar o nome. Colocar ali na pastinha. Volta para o Termux. Aqui dentro do Termux. A gente pode copiar o nosso último comando. Que foi esse. CHDMain. Create. Durujuru. Copia. Cola. Se a gente tiver algum outro jogo. Com o nome game. Ponto ISO. Aqui dentro. Ele vai converter novamente. O Aether vai reconhecer automaticamente. O novo jogo. Não vai mudar o seu save. Não vai mudar nada. E dessa forma. Você consegue colocar muito mais jogos aqui dentro. Eu espero que independente do aparelho Android. Que você tenha. Esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver qualquer dúvida. Não hesita aí. Na nossa comunidade Retro Gamer. O link para o nosso Discord. Está aqui embaixo. Junto com vários outros links. Outros que podem te ajudar. Se você está assistindo aqui até agora. Muito obrigado. Lembra de deixar o like. Meu nome é Victorinho. E é meu e como sempre. Eu volto. No instante.